Já sei! Gomu, Gomu, nooo! E agora o que tá fazendo, Luffy? Ele não tá pensando. Tá desviando dos golpes por puro reflexo. Não, é como a grama, que se move na mesma direção que o vento sopra. Como ele não tá pensando em nada, o Enel não consegue prever os movimentos dele. Eu deixei a minha mente vazia. Mas não consigo atacar ele assim. Ritiosa!